Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar minhas comprinhas que eu fiz na 25 de março lá na loja Fifi E eu confesso pra vocês que na loja que eu queria ir específica, tava lotada, não dava nem pra entrar E aí eu fui numa outra loja da Fifi, que é maior, e aí consegui comprar essas coisinhas Mas também tava uma super fila, foi bem difícil de achar as coisinhas lá Então vamos começar, vou começar pelos pincéis que eu comprei, maravilhosos Eu comprei esses três pincéis da Playboy, eu tô fazendo uma coleção desses pincéis, eu já tenho outros E eu comprei o de blush, um pra sombra, mas é um chanfradinho que eu comprei pra sobrancelha E um de corretivo E eu paguei, nesse aqui maior, de blush, eu paguei R$9,39 Nesse aqui chanfradinho eu paguei R$3,50 E nesse aqui de corretivo foi R$4,49, gente, super baratinho, vale a pena Outro pincel que eu comprei também, que eu fiquei assim, gente, os pincéis das gringas A gente vê as gringas fazendo várias maquiagens com esses pincéis diferentes no Instagram Aí eu quis comprar Olha como ele é diferente, ele é meio assim, onduladinho aqui, fininho Eu acho que ele é legal pra fazer contorno, mas eu acho que dá pra passar base também com ele É bem maciozinho E aqui, essa parte é de, acho que de plástico, essa parte dele E eu paguei R$7,99 esse pincel Achei no preço bom Achei no preço bom Tô louca pra testar ele Bom, comprei também um batom dessa marca aqui, que eu não sei dizer o nome Não sei se é bom, vou testar E ele tem um cheirinho bem gostoso É um tom de rosa queimado E eu paguei Deixa eu ver R$5,99 Eu comprei também essa lixinha polidora de unhas Da Miss Friend Ela é rosinha assim, ela é de polir a unha Não sei como usa ainda Mas acho que uma é pra lixar, um lado é pra lixar, o outro é pra polir E essa aqui eu paguei R$3,30 Comprei também um par de cílios da Macrylan Bem natural Ele tem a base transparente, então fica bem naturalzinho Achei lindos E eu paguei R$2,99 Gente, que baratinho, né? Nossa, muito barato Comprei esse corretivo da Ruby Rose Que é bem famoso, vocês já conhecem Já estão cansadas de ouvir falar dele O meu tava acabando, então eu comprei outro Só que foi bem difícil de achar Minha cor é L2 É a mais difícil de achar Mas consegui comprar E eu paguei nele Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver R$5,50 Muito barato Comprei esse delineador da Louis Ansi Que é da linha Mulheres Incríveis E ele é bem grosso assim A ponta, ó, bem grossa Mas é bem pigmentado Ó, bem pigmentado Deixa eu riscar aqui pra vocês Mas parece aquelas canetão Sabe aqueles canetão? Não sei se é legal pra fazer delineado Se vai ficar legal Ainda não testei E eu paguei Deixa eu ver Delineador Caneta delineadora R$5,99 Como foi baratinho Vale a pena comprar pra testar Comprei um esmalte da Top Beauty Esse aqui é da linha Raya Chama Vinho Quente É um roxo lindo Ó, um roxo bem lindo E eu paguei R$2,20 Se não me engano, deixa eu ver aqui Paguei R$2,20 Comprei uma tesourinha Que a minha tava muito velha E eu gosto de usar pra fazer a sobrancelha Sabe? De aparar os pelinhos da sobrancelha E foi bem baratinho Essa tesoura R$2,99 E parece ser muito boazinha Essa marca aqui, ó Beauty Bom, vamos lá Comprei esse porta-treco Que custou R$0,99 Eu deveria ter pego mais Eu comprei pra colocar meus pincéis E ele é super trabalhadinho De plástico É bom que não quebra R$0,99 Muito barato Comprei também Esse quarteto Para a sobrancelha Da Shine Ele vem em dois tons De sombra marrom Um iluminador E uma pastinha Eu ouvi as meninas dizerem assim Nossa, esse quarteto é super bom E tal Aí eu fui lá e comprei E foi super baratinho Quarteto R$5,99 Muito barato Só não veio com pincel Por isso que eu comprei um chanfradinho Comprei um pó da Ruby Rose Que eu já tinha comprado Já antes Só que eu tinha errado na cor Só que parece que esse aqui É novo Ele vem com espelhinho Aqui Vem com uma esponjinha Meia esponjinha E o cheiro dele Ele quase não tem cheiro Tem um cheirinho de hidratante Sabe? Ah, não Tem cheiro de Sabonete Tem um cheirinho de sabonete Não sei distinguir o cheiro Sou muito péssima pra cheiro E tomara que agora eu tenha acertado na cor Esse aqui é o PC30 Tomara que eu tenha acertado na cor Gente, comprei da Belly Angel Essa paleta aqui Maravilhosa Muito maravilhosa Ah, deixa eu falar o preço do pó Esqueci, ó O preço do pó R$5,99 Então, voltando A paleta da Belly Angel E a cor dessa paleta é a B0123, eu acho É o único código que tem aqui atrás E essa paleta Ai, vem com uma esponjinha assim Bem grandinha De aplicar E E ela tem cores neutras e brilhosas E eu confesso pra vocês que eu já testei ela E ela é muito maravilhosa Super bem pigmentada Amei, amei todas as cores Muito pigmentada Muito boa E eu paguei nela tão barata, gente Muito barata R$6,50 Muito baratinho Vale super a pena E são 12 cores Amei E por último, o item que eu mais amei De todos esses aqui Que eu mostrei pra vocês Foi esse primer da Ruby Rose Gente É o Studio Perfect Não sei falar inglês Sou péssimo em inglês E, gente Tava todo mundo falando bem dele E eu já testei E eu vou contar pra vocês Eu testei ele hoje São mais ou menos São quase uma hora da manhã Acho que já é uma hora da manhã E eu saí Eu me maquiei Era às sete horas da noite Fui pra uma festa Cheguei quase agora E já vim correndo gravar esse vídeo pra vocês E, gente Minha maquiagem durou demais Demais mesmo Então Por enquanto Ele tá mega aprovado Ele deixa a pele super aveludada E ainda segura a maquiagem E custou só R$9,99 É, R$10, né Custou R$10 Vale super a pena, gente Vale mesmo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa mini comprinha Vá Fifi Se vocês quiserem resenha de algum produto Deixa aqui nos comentários Que eu posso trazer pra vocês Ou aqui Ou lá no blog Não esquece de deixar seu like Se você gostou desse vídeo Pra eu me trazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal Pra ficarem ligadas em todas as novidades E ativa o sininho de notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Já toca aí pra você Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau